Então depois de ter derrubado um balão espião, o governo norte-americano agora derruba um objeto não identificado no Alasca que pode ser qualquer coisa, de verdade né, pode ser qualquer coisa, não significa que seja uma nave com um ET lá dentro mas também não se descarta tal ação. Então vou compartilhar aqui com vocês a matéria Então o Pentágono anunciou a derrubada de um objeto não identificado que estava sobrevoando o Alasca por ordem do presidente dos Estados Unidos As autoridades norte-americanas disseram que não foi confirmado se o objeto era um balão mas pela altitude que estava viajando se tornou uma potencial ameaça para as aeronaves civis Biden ordenou que o objeto não identificado fosse abatido com muita cautela disse John Kirby, porta-vaz da Casa Branca Kirby também revelou que o objeto foi abatido sobre as águas da costa do Alasca e segundo Kirby, as autoridades estão descrevendo como um objeto porque é a melhor descrição até o momento o presidente Biden ordenou que os militares derrubassem o objeto e eles o fizeram um caça a jato derrubou ou derrubou, enfim e de acordo com as informações da agência EFE o objeto era do tamanho de um pequeno veículo e não se sabe se pertencia a uma nação, explicou o Kirby as únicas coisas que se sabe até o momento é que voava uma altitude que tornava uma ameaça potencial às aeronaves civis e o tamanho não era semelhante a de um balão chinês derrubado no território dos Estados Unidos na semana passada também não há indicações de que o objeto pudesse ser dirigido e que estaria indo para o nordeste dos Estados Unidos e sua origem é desconhecida segundo o secretário de imprensa do Pentágono, Patrick Ryder os restos do objeto serão recolhidos por autoridades norte-americanas para uma futura perícia então, com essa história de balão aí, agora fica todo mundo olhando para o céu vendo certas coisas e eu penso que tudo isso tem uma conexão direta com a chamada Agenda Alien o que é a Agenda Alien? a Agenda Alien é a continuidade de um projeto chamado Relatório Iron Mountain então, há muitos anos atrás foi feito esse relatório Iron Mountain muitos cientistas foram lá para a base e começaram a descrever o que seria necessário para que a sociedade continuasse funcionando normalmente e eles falaram que a melhor opção seria um conflito um conflito entre dois países um conflito armado entre dois países e como nem sempre é possível você ter esse conflito e nem sempre você vai conseguir controlar isso e escalar muito bem para que a população continue unida então você cria rumores sobre esse conflito e eles expandiram isso daí para questões climáticas expandiram isso daí para várias outras questões e eu penso que uma Agenda Alien uma invasão alienígena é uma coisa que uniria as pessoas totalmente contra um perigo iminente que está por acontecer então é necessário que essas coisas aconteçam para que a população continue coesa para que a grande população, as cidades, elas continuem funcionando as cidades precisam de uma quantidade muito densa de população para que elas rodem para que elas funcionem para que a máquina continue girando e as cidades nada mais são do que uma replicação de Caim refazendo o paraíso então a grande verdade é que o ser humano Adão e Eva foram expulsos do paraíso Eva teve o seu filho Caim e Caim após ter matado seu irmão e tudo mais ele criou as cidades e as cidades tem o intuito de trazer as facilidades ao ser humano que muito provavelmente existiam na época do Jardim do Éden com isso você tem as cidades evoluindo geração, pós-geração, geração, pós-geração depois tem a sua destruição na época do dilúvio e várias sociedades apontam aí a existência do dilúvio são mais de 600 civilizações que tem o registro do dilúvio realizado então é difícil essa quantidade aí de civilizações estar mentindo se todo mundo está falando a mesma coisa pode ser que isso seja verdade depois as cidades foram novamente recriadas essa ideia, esse conceito de paraíso continuou sendo aplicado e a grande elite quer que isso continue funcionando que as cidades continuem de pé que as cidades continuem seguindo e para que isso aconteça é necessário você estar o tempo todo reprimindo a população a respeito de uma possível ameaça alien uma ameaça climática uma ameaça de talvez uma doença alguma coisa que faça com que as pessoas gradativamente entreguem a sua liberdade em troca de uma suposta segurança e trabalhando todos juntos podemos lutar e vencer determinado mal que quer afligir o nosso padrão de cidade o nosso pequeno paraíso que foi montado aqui então é uma busca do ser humano por reconciliar-se com não com o criador mas voltar a ter as facilidades que ele tinha sem a necessidade de reconciliação com o criador e é isso que essa grande elite faz buscando os falsos deuses controlando a população é isso que acontece então é isso pessoal muito obrigado e até mais e até mais Vamos lá.